Bom estar com vocês, minha primeira vez no podcast. Que honra, que honra. Nunca fiz um podcast, cara. Pô, então tu veio no melhor pra isso. Pra falar merda, comer. Vambora. Me divertir. Transmitir o jogo do Mengão daqui a pouco. Porra. Ao vivo. Bravo, brabo, brabo. Ih, olha aí. Vai sair o gol. Ih. Olha a oportunidade. Ih, vai sair o gol. Bravo, tá. Que é lá. Bravo, tá. E aí, Cazé. Caralho. Dribli forte. Dribli forte. Caralho, estoporou. Olha lá, 35 do segundo tempo. Joguei uma nova pra ele. Estorou. Cara, criou um bordão do Casimiro. Caralho, Cazé. Pega aí pra tu. Ó, joguei pra você, meu. Produtor de bordão. Não, eu vou te falar. O Nabote, ele parece um pouco o Casimiro. Lógico, o Casimiro é mais magro. Mas você olha assim pro Nabote. Toma aí, com ele. Oh, 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 queridão. Sabe o que eu pareci hoje? Aquele bordão do TikTok que fala. Olha só, eu pareço aqui todo o gordão que existe. Adriana Bonato. Não, Adriana Bonato é o caralho também. Nada a ver. Tirei a barba e falava que eu fiquei a cara da esposa da Cláudia Rodrigues. Pô, nada a ver, meu. Ficou parecido. Nada contra ela. Um abraço pra Adriana Bonato. Ficou parecido, sim. Mas eu tirei e a primeira coisa... O elogio que eu queria receber... Oi, eu sou Adriana Bonato. Pronto. Eu sou Adriana Bonato. Eu tenho algumas dicas para a gestão da sua carreira. Portanto, nesse vídeo aí, assiste, é amiga de vocês. Eu faço um curso de Anjo da Guarda, empresária. É porque a gente... Tu é a cara da Adriana Bonato. Eu sou. E aí eu tirei a barba, assim, nada contra, mas foi muito estranho receber esse... E aí, gostaram? Pô, tá a cara da esposa da Cláudia Rodrigues. Adriana Bonato. Quem falou isso? Você, seu filho da puta. Ninguém tá entendendo o que a gente tá falando. É porque eu inseri eles nesse mundo. Porque eu sou muito fã da Cláudia Rodrigues. Eu segui ela e teve um momento que... Aí você foi apresentado ao Bonato World. Isso. E eu também. E, assim, eu fico feliz de parecer também com ela, que é ótima. Eu conheço... Eu fui apresentado, assim, virtualmente há muito tempo. E eu antevi esse momento do romance. Foi mesmo? Ah, que foda. Foi uma coisa que eu falei, isso vai dar romance. Tu acha que aqui vai dar romance? Ah, já deu, né, meu irmão? Vocês dois, a interação. Minha empresária é anjo da guarda. Eu sou teu empreendedor. Não tô tão triste. É até uma coisa... Tem um negócio de dupla, de interação, só vocês se entendem. É uma coisa... É porque a gente se ama muito. Isso é muito legal, né? Quando a gente trabalha com quem quer, a gente se ama. É, verdade. Eu, por exemplo, eu amo muito esse cara, mas eu tenho que trabalhar com ele. Mas eu amo... Mas o importante é o amor mesmo. É, na verdade. Entendeu? É, gente boa gera... Como diria o profeta gente boa. Gente boa gera gente boa. E ele deveiava na cena da cidade. Profeta gente boa.